O Alan Oliveira Ele fala Financiamento de veículo Registrar um veículo, aluguel de imóveis Matricular o filho na escola americana Estando ainda com B1 Qual desses pode atrapalhar No processo de mudança de status Para o F1 Vamos lá, como é que é registro de veículo Financiamento de veículo Registrar o carro Aluguel de imóveis, matricular o filho na escola Tá, desses matricular o filho na escola Mata o B1 Ah, o F1 Não, ele tá com o B1 Você falou, mata o F1, o B1 não Mata o F1 no caso Mata o F1, é, mata o F1 porque O B1 não pode colocar o filho na escola Registrar o carro, não tem nada errado, é obrigatório por lei Quem compra um carro tem que registrar Refinanciar o carro, ele tá pagando É dívida, ele tá gastando dinheiro, não tá ganhando dinheiro Não tá violando a lei em nenhum aspecto Alugar imóvel também, ele tá gastando dinheiro Tá pagando pra morar, ele não está recebendo Dinheiro sem ter autorização Agora, o B1 ou o B2 B1 é negócio, o B2 é turismo Quando ele coloca a criança na escola, ele deixou de ser turista Porque ele tá assumindo que ele mora aqui Porque ele não mora, o visto dele é de turista Então ele violou o status imigratório Aí, se o governo descobrir isso Certamente o teu F1 Fica prejudicado, tá? A questão é se o governo vai ou não perguntar sobre isso Se ele vai saber Mas que caracteriza uma violação do status imigratório Caracteriza Verdade E deixa eu falar uma coisa, pessoal Às vezes foi Eu gostei da resposta do Dr. Walter Santos Porque às vezes o Dr. Walter Santos fala Não pode, aí vocês ficam bravos Tem gente que coloca e faz E dá certo Tem gente que coloca e não faz, dá certo Aí a pergunta é pra você Que eu vou fazer Qual que é a importância pra você De se manter legal aqui nos Estados Unidos? Então cada um sabe Onde a água bate com o umbigo Não adianta O Dr. Walter é advogado Ele fala o que a lei fala Agora, o que as outras pessoas fazem É problema de cada um Se você quiser colocar o filho na escola E aplicar depois pro F1 E pode dar certo? Claro, pode dar certo Eu conheço vários que deram Mas também pode dar errado Porque também tem vários que deram Porque o Dr. Walter conhece muito mais do que eu Porque o Dr. Walter vive disso Eu não, eu só vivo de conversa com os outros As pessoas me contam Contam o que eles estão vivendo Porque eles estão a importância na vida deles Eu não sei de fato O que é o que não é O que a gente fala mais do que é Né? Então, lembra uma coisa O Dr. Walter é advogado Ele não vai vir aqui Vai falar pra você cometer qualquer coisa Que não seja dentro da lei Então nem pergunte Se, ah, eu posso Vim correndo dos Estados Unidos pra cá Porque tudo bem Do Brasil pra cá Claro que não Ele vai falar que não Mas tem gente que faz Então, né? Estou deixando Claro, mas gostei Obrigado, Luiz Aí eu vou contar Dr. Walter Santos Que é advogado Que bomba aqui em Orlando Se você está fazendo com outro Tudo bem Tem outros bons também Mas vale muito a pena Você fazer uma consulta Com o Dr. Walter Santos É meu parça É meu amigo E vai falar Pra você fazer o que é certo Se você escolher fazer errado O problema é teu Mas o certo Ele vai te Vai te conduzir A fazer o melhor Pra você e pra tua família Vamos fazer uma analogia Vamos fazer uma analogia, Paulo Rapidamente Bem rápido Vamos fazer uma analogia simples Você está trafegando Você saiu da tua casa Você está trafegando lá na sua picape Você tem a picape, né? Agora, né? Outro carro O Cadillac lá que bateu Você está dirigindo na sua picape Aí o farol Você chega para O farol está vermelho Não tem ninguém Você olha para um lado Olha para o outro Tipo, acelera Atravessa E passou o farol vermelho Violou a lei ou não? Violei Violou a lei Então, alguém viu Alguém pegou Tinha câmera Tirou foto Tinha policial Alguém anotou tua placa E denunciou Não sabe? Então, veja Mas você infringiu a lei Certo? Se vão pegar Ou se não vão pegar É outra história Porque você pode dizer Ih, mas umas três pessoas Fizeram a mesma coisa que eu Naquele momento Era noite Era tarde Eu não queria ficar parado lá Não tinha ninguém Não atrapalhei ninguém Tudo bem Mas você violou a lei Então Essa é a analogia Aí fica a critério De cada um A gente tem que orientar Conforme a lei Por quê? Porque quando a coisa pega Aí não tem salvação Então, quando as pessoas Vêm e falam Mas meu vizinho fez Mas não sei quem fez Mas todo mundo faz Talvez seja verdade Mas o problema É que pegaram você Não pegaram todo mundo Que está à sua volta E é esse caso Que a gente não tem como salvar Aquele que pegaram Porque violou a lei Então fica o aviso Não é para tornar a vida De ninguém mais difícil É só para ensinar Como que funciona a lei Aqui dentro Muito legal Igual Eu não sei Que foi minha esposa Que me contou Alguém me contou Tinha um monte de carro Indo muito rápido Na I4 aqui Acho que 80, 90 E tinha um policial Daí foi passando E o policial foi atrás O policial pegou o último E o cara do último E o cara do último falou Pô, você me pegou Os caras também estavam sem Eu falava Mas você foi o que eu peguei Você também estava sem Eu estava só seguindo aqueles Não interessa Mas você foi o que eu peguei É isso aí E o cara do último falou